E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. Nós somos um canal que fala sobre RPG de mesa, dá dicas, faz desenhos de livros e muitos outros materiais. Também damos dicas de leitura de material que talvez seja interessante para você montar sua mesa de RPG. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre este livro aqui, muito bacana, que é Diablo 3 no caso, livro de Tyrael. Ele não é um livro muito novo, certo? Mas ele tem um conteúdo muito interessante e pode ser muito bem aproveitado para você montar sua mesa de RPG baseada nesse jogo muito bacana da Blizzard, certo? Mas antes de qualquer coisa, se você achar que esse vídeo é muito interessante para você, não deixa de dar o joinha. Também se inscreve no canal para acompanhar novos conteúdos que a gente for lançando aqui no YouTube. Mais tarde tem live, a gente jogando Neville Internites, certo? É às 19h, vamos voltar com as nossas lives de Neville Internites, beleza? Também temos nossos vídeos aos sábados, à tarde normalmente, e às vezes a gente solta um vídeozinho na quarta-feira também, à noite. Também nos acompanhe nas lives que participamos, os links vão estar todos na descrição do vídeo. Também nos acompanhe nas nossas redes sociais para saber também de novidades, beleza? Indo diretamente, o livro de Tyrael é basicamente um relato na visão do arcanjo da justiça, o anjo da justiça, Tyrael. Ele faz um relato sobre a história do mundo de santuário, a linha do tempo, falando também de principais eventos. Inicialmente, assim, no livro ele apresenta alguns personagens, alguns fatos que são muito importantes na história de Diablo. Principalmente na Diablo 3 e também nos livros e romances que são ambientados no mundo de santuário. Sobre dois desses livros nós falamos neste vídeo que está aqui no card, beleza? Porque você pode ficar sabendo deles por lá também. Esse livro ele dá aquela pincelada, fala um pouquinho sobre esses personagens, sobre eventos que aconteceram também nos livros. Ele também detalha alguns eventos que aconteceram pré-jogo no Diablo, no caso Diablo 2 também. Conta algumas coisinhas a respeito de locais, de facções, de outros personagens, figuras interessantes. Mas o que eu acho muito interessante e muito bacana nesse livro é que ele traz uma boa linha do tempo para você ambientar os seus jogos no mundo de santuário usando o cenário de Diablo. Além de falar sobre NPCs, entra essa linha do tempo que você pode utilizar para fazer as suas histórias. Não é um livro muito detalhado, não traz muitos detalhes sobre as coisas, mas já é um ponto de partida muito interessante para você entender mais ou menos alguns fatos, conhecer alguns personagens, ter alguma ideia para você fazer a sua própria criação. Também outro ponto que eu acho que é interessante nesse livro é que ele traz informações sobre algumas organizações, guildas, tipos de personagens e algumas localidades. Por exemplo, a gente fica sabendo um pouco sobre os Duidas, sobre as Amazonas, as Assassinas, as Ladinas, os Bárbaros. Ela fica sabendo um pouquinho do que aconteceu no Monte Areate, relacionado à Pedra Negra das Almas e outros pontos bem interessantes da história de Diablo. Não é um livro muito grande, certo? Ele é um livro de poucas páginas, na realidade. São 164 páginas, mais ou menos. Ele é extremamente bem ilustrado, muito bonito. As imagens que você está vendo ao longo do vídeo. É um livro muito bonito. Ele não é barato. Eu comprei ele em uma promoção da Amazon. Foi por volta de uns 60 reais que eu peguei, mas ele está mais caro atualmente. Atualmente, no dia que eu estou gravando esse vídeo, ele está por 112,15 reais. O preço normal dele é 159,90 reais. Fica de olho nas promoções que aparecem. Vez por outra tem alguma promoção dele que está em um preço muito baixo, como é que eu peguei. Certo? Eu peguei no ano passado esse livro. Demorei um pouquinho para ler ali. E fica de olho porque dá para pegar ele em um preço muito bacana e é um livro muito legal de cenário, certo? Diablo, em português, Diablo 4, que agora você fala do lançamento do jogo, não tive a oportunidade ainda de jogar. Mas o Diablo 4 tem livros também. Infelizmente, ainda não foram traduzidos para o português. E outros livros também, Diablo 3, que são interessantes, que assim que eu puder trazer para o canal, vou trazer e falar com vocês e comentar. Mas esses livros que falam do cenário são muito ricos para você trazer a ambientação, para montar o seu jogo em cima do cenário Diablo. Inclusive, temos um vídeo que a gente dá sugestões de RPGs que você pode utilizar para jogar aventuras em Diablo, certo? Esse vídeo aqui que está no card. Esses conteúdos são muito legais desses livros. Pena que nem todos saíram em português. Saiu o livro de Tirael, o livro de Caim, do Descartes Caim, né? E faltou o livro da Adria, faltou vários outros livros. E os romances só saíram a Ordem e Tempestade de Luz. Carece um pouquinho. E tem já livros do Diablo 4 também, que são interessantes para você dar uma lida. E é isso aí, pessoal. É uma resenha rápida, falando rapidamente desse livro, que é bem interessante, bem bacana, bem bonito e bem útil para você que quer saber um pouquinho mais do cenário. Quer utilizar informações dele para montar seu jogo de RPGs, certo? E também para ficar por dentro do jogo eletrônico, né? É uma referência em português, uma referência mais rápida e direta do jogo eletrônico, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha. Assina o canal para acompanhar nossos conteúdos. Nos siga nas nossas redes sociais. Lembrando, mais uma vez, que temos live no sábado à noite, 19h, jogando Neville Internites. E participamos de lives em outros canais, como o canal Dados Critos, que a gente joga Old Dragon por lá. E também no canal do Well, que a gente joga Dragon Age RPG por lá. Os links todos estão na descrição. E o link para você adquirir o livro aqui também vai estar na descrição. Você comprando por lá nos ajuda bastante. Valeu, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.